E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Bruno Caneco, professor de Nihongo aqui nesse canal Nihongo na Prática, o canal onde eu vou te ensinar a falar japonês de uma forma prática. Sem perder tempo, vamos lá! Esse vídeo aqui é uma sugestão de um seguidor do canal, então vamos lá com a sugestão. Então, toda vez que vai no supermercado, talvez você também, vive comprando coisa errada no supermercado. Ah, vai lá comprar uma comida e sem querer comprou aquele que é apimentado. Putz, não era pra ter comprado o apimentado, era pra ter comprado aquele sem pimenta. Então, por exemplo, tipo molho ou então carê, né? Carê principalmente, né? Você vai lá comprar o carê e aí tem lá, você fica decorando pela cor das caixinhas, né? Então ao invés de você ficar decorando pela cor das caixinhas, hoje você vai aprender como que fala e como que lê quando é apimentado e quando não é, beleza? Então vamos lá! Primeira palavra que eu quero que você aprenda, karakuchi. Karakuchi quer dizer apimentado, beleza? Então, tá aqui o kanji, ó. Karakuchi. Toda vez que tiver escrito isso na caixa, é apimentado. Então vamos lá, exemplo do carê. Se você for lá no carê e lá no cantinho da caixa tiver esse kanji, esse é apimentado, beleza? Se você gosta de apimentado, de boa. Se você não gosta de apimentado, você já sabe que não é esse, beleza? Próxima palavrinha. Amakuchi. Amakuchi significa doce. Ou seja, que não tem pimenta. Então, tá aqui o kanji também. Se você gosta do karê, aquele que não é apimentado, ou então pros seus filhos, né? Pra suas crianças que querem fazer o karê, você compra esse. Tá escrito aqui no cantinho, amakuchi. Beleza? Tá. Outra palavrinha que eu também queria ensinar, né? É chukara. Chukara. O chukara significa que é médio. Meio apimentado, digamos. Então, se você é daquelas pessoas que gosta de pimenta, mas não é tão fã assim, né? Você não gosta daquele negócio pegando fogo na tua boca? Então pode ser o chukara, né? Que é só meio apimentado. Então tá aqui também o kanji como que fala. Beleza? Outro exemplo que dá pra usar isso também é pra vinhos. Então se você é uma pessoa que gosta de degustar um bom vinho... Então, o vinho é karakuchi. Se tiver escrito karakuchi no vinho, é o vinho seco. Beleza? É karakuchi wine. É vinho seco. E o amakuchi wine é o vinho doce. Beleza? Então aqui você aprendeu. Nunca mais comprei errado as coisas agora no supermercado. Então até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.